Gente, começando mais um novo vídeo de Zelda Breath of the Wild Eu não faço a menor ideia como é que pronuncio esse jogo Vamos pra cá? Vai pegar a terceira fada Olha só Essas páginas dão um bocado de vida, velho Eu não sabia para onde Eu não sabia Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.